Você vê? Tá na hora de comprar. É? Eu acho que ela é mais claro. O lote veio diferente. Será? Ah, gente. Pode pôr no pertinho. Será? É a mesma. Quase desse do lado aqui, pra você ver. Deixa eu ver. Dá uma diferença mínima, hein? Se você não põe o permissão, não vê não, porque pra mim tá igual. Agora você passa o permissão... Não, põe essa peça aqui, Marcos. A mancha some. Ela não volta. Ela não volta. Não põe o permissão, não. Agora se você deixar aqui ficar pisando, ela volta. Se você só limpar. Sim, não é ácido, porque nos rejuntos não estão fermentando. Gente, isso aqui sai pros pisos. Se você não põe o permissão, você não se troca. Não, vai ficar novo. Só se você querer mesmo. Enxágua aqui pra você ver. Pra mim é o mesmo piso. Ela tá falando, mas eu não acredito. Ninguém fala. Agora isso aqui é, né? Essa não pode trazer espuma, não. Ela. Meu filho. Ah, eu também tenho alergia? Então não pode mexer, não. Tô arrumando de alergia e não pode fazer, tá? Vai de aqui. Vai de aqui.